Olá pessoal, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. O meu nome é Thiago e sejam bem-vindos a este canal. Esse vídeo vai ficar com uma produção meio tosca, porque eu não tive tempo de ir pro stand de tiro essa semana pra gravar, mas eu acredito que o que eu vou mostrar aqui vai ser bastante útil pra você que tem porte de arma, pra você que é policial, ou pra você que tem arma, ou você que gosta de arma, entusiasta de arma, e queira aprender algumas técnicas sobre como portar a sua arma e como ter um saque mais rápido. Esse vídeo vai ser um complemento ao vídeo do meu amigo Júlio Lobo, do canal Sobrevivencialismo, que fez um vídeo aí que lançou hoje sobre porte velado, lá no Clube 38, do nosso amigo Tony, que grava o Hangout da Bala com a gente. Ele fez um vídeo bem bacana lá, mostrando algumas técnicas de saque velado e tudo mais, e me mostrou pra saber o que eu achava, pra ver a minha opinião sobre o vídeo antes dele lançar, e aí a gente acabou combinando de fazer um complemento. Então eu vou fazer um complemento até pra gente ter essa interação entre os nossos inscritos, e eu vou passar mais alguns detalhes sobre as técnicas de saque velado pra um saque rápido e uma defesa eficiente. Então como vocês podem ver aqui, eu tô usando o meu sistema de defesa pessoal, aqui tá bastante velado, vocês podem ver, tô usando uma camisa fina de algodão, e fica bastante imperceptível aqui a forma como eu tô portando a minha arma. Mas aqui eu estou portando a minha pistola G25, Glock G25, e um carregador extra pra 15 disparos. E graças ao sistema que eu tô usando aqui, graças ao equipamento que eu tô usando aqui, isso, a forma como eu tô portando aqui, me traz bastante conforto, mobilidade, e rapidez, eficiência no saque. Eu não quero muito falar de equipamento nesse vídeo em específico, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, depois eu posso gravar um vídeo só mostrando esse equipamento. Mas eu já adianto que eu tô usando um coldre de Kydex, um porta-carregador também de Kydex, e um cinto que é extremamente importante, é um equipamento extremamente importante, muitas vezes nem negligenciado aí pela galera. O cinto tem que ser firme, ele tem que ser rígido. Vou falar rapidamente aqui sobre a posição que eu tô usando a minha arma aqui. Vocês podem notar que eu uso a arma na posição uma hora, que é a posição mais confortável pra mim, né? Existe uma posição aqui na cintura, onde eu posso movimentar minhas pernas, eu posso agachar, eu posso me sentar, eu posso dirigir um veículo sem problema nenhum, eu posso chutar, eu posso efetuar qualquer tipo de movimento aqui, sem me machucar, sem atrapalhar a minha mobilidade. E como é que eu consigo isso? Novamente, com um bom cinto, um bom coldre de Kydex, e na posição certa, que é uma posição da anatomia humana aqui, que permite que eu consiga fazer essa mobilidade, a calça tá numa posição levemente mais elevada. Quando eu boto a camisa por cima, fica bem velado, né? Não sei se vocês conseguem ver aí pela câmera. Bom, vamos falar então da técnica que eu uso. O Júlio mostrou as técnicas que você tem pra levantar a camisa, né? Polegar, quatro dedos. Eu não me preocupo muito com a forma como eu vou puxar a minha camisa. Tá? Eu vou passar pra vocês outros detalhes que são muito importantes na questão do saque velado. Bom, eu uso a técnica de pegar a camisa com todos os dedos e levantar até a altura do peito. Tá? Aqui eu já posso dar uma dica pra vocês. Pra quem tem família, pra quem tem esposa, ensine eles que se eles virem você na rua, com a mão na camisa aqui, dessa forma, é melhor que eles se afastem, porque isso significa que você identificou alguma ameaça no ambiente, e você tá pronto pra reagir. Então fica essa dica aí. Viu você segurando aqui? Alguma coisa não tá certa. Então, eu pego a camisa de uma vez, levanto até o peito, levanto até a altura do peito, e nesse momento eu tenho o meu cotovelo, que eu posso usar pra me defender, pra afastar a ameaça, né? Se ela estiver muito perto e tudo mais. Então aqui, ó, eu já tenho esse movimento aqui, que pode ser útil. E, ao levantar a camisa, eu vou levar o quadril pra frente, eu vou elevar o quadril, e aí eu desobstruir aqui essa região, onde eu vou atacar a minha arma. E aqui, gente, é importante vocês saberem que, numa situação de estresse, numa situação de adrenalina muito alta, você vai perder a coordenação fina. O seu cérebro vai te preparar pra correr ou pra fugir. Então você vai ter apenas movimentos grosseiros. Então é nisso que você tem que basear o seu treinamento. Então, pegou a camisa de forma grosseira, levantou até o peito, elevou o quadril, aí sim você vai procurar referências de tato, que é importante. Então eu busco essa referência aqui, entre o meu polegar e o meu indicador, eu vou tocar essa parte no... 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 mais alta do beaver tail, colado aqui no beaver tail, que é essa região da arma, que tem essa curvatura aqui no alto da empunhadura. Então, enfiei aqui, procurei a referência, o meu polegar entra por trás do coldre. Então, essas referências aqui. Nesse momento, o polegar lá no fundo, eu já tenho uma empunhadura aqui, sólida, firme. Então eu vou fechar a mão, agarrar a arma, dedo indicador esticado, e aí eu vou efetuar o saque. Ao efetuar o saque, a minha mão reativa, a minha mão esquerda, solta a camisa, recebe o armamento, e aqui eu estou com a empunhadura certa, correta, e aí então eu apresento a arma. E no momento de apresentar a arma, você quer que a arma esteja levemente inclinada para cima. Por quê? Porque você vai ter a visão da massa de mira. Então você vai ter a visão da massa de mira depois para a alça de mira entrar na visada. Então você é levemente inclinada para cima. E aí você vai fazer o encaixe dela. Se você levar a arma assim, virar a pontada para baixo, você vai ter que procurar a massa de mira depois. Então, você não vai fazer o saque do pescador, que é aquele saque aqui, que você leva a arma assim, que não tem eficiência nenhuma. É levemente inclinado para cima. Esse é um detalhe importante. Então, essa é basicamente a técnica que eu uso. Se eu for fazer uma recarga, o que eu vou procurar? Minha arma está aqui, acabou a munição, ou eu quero fazer uma recarga, eu vou soltar o carregador vazio, e aí eu vou pegar a minha camisa com o polegar, agarrar o carregador, e aqui eu vou procurar a palma da minha mão, como sendo a referência. a palma da minha mão vai tocar o topo do carregador, e aí sim, eu vou agarrar, vou puxar o carregador, e aí, o meu dedo indicador vai estar no topo do carregador, quase pertinho da munição, e ele vai ser o meu guia, para eu poder inserir o carregador, fazer a recarga. Beleza? Isso também é muito importante. Outra técnica que você tem que treinar também, é o saque com a mão. Muitas vezes, em uma situação de defesa pessoal, você precisa afastar a ameaça, sua mão esquerda pode ter sido agarrada, pelo agressor, você pode estar em uma luta corporal, então, é um saque mais perigoso, mas você precisa treinar. E qual é a técnica que eu uso? Então, se eu precisei usar a mão esquerda, eu vou puxar a camisa, e atacar a arma, de maneira rápida, e aí, a técnica do polegar, é extremamente importante, ele entrar na arma, porque aí a sua camisa vai cair, e mesmo que a sua palma da mão agarre a camisa, se o seu polegar entrou, a arma vai sair, e você vai conseguir efetuar o primeiro disparo, sem problema nenhum. Então, leva, agarra, a camisa agarrou, mas eu não tenho o meu saque comprometido, eu posso, por causa do polegar, então eu posso fazer o disparo, e aí sim, eu levo a arma para frente. Beleza? Também tem a forma de você fazer isso aqui, você fazer a camisa, jogar a camisa para trás da arma, também funciona muito bem, mas ela não é tão rápida. Treina as duas formas, se você tiver tempo, faça assim, que é mais seguro. Se não, treine as duas formas, esteja preparado, para, para usar as duas opções. Nesse primeiro disparo, se a minha ameaça está tão perto, ao ponto de eu precisar afastar, ou de eu estar usando a minha mão esquerda, nesse momento eu posso efetuar um disparo do quadril, já vai atingi-lo ali na parte da bacia, se eu atingir um disparo na região da bacia, ele vai cair, muito provavelmente ele vai perder a estrutura, e vai cair, você já neutralizou a ameaça. E aí, você vai usar a técnica, de, se você fizer o disparo, dessa forma aqui que eu estou fazendo, o ferrolho vai bater na sua costela, e a sua arma vai dar pane. Então, você não quer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai, sacar a arma, e virar ela, ó, levemente, inclinada, para você efetuar o disparo, o ferrolho poder trabalhar, na lateral do seu corpo aqui, para você não ter nenhuma surpresa. Então, exercícios para você treinar isso, para a gente finalizar esse vídeo. Primeiro exercício, galera, importantíssimo, treino a seco. O treino a seco, ele é negligenciado por muita gente. Eu, antes de sair de casa, antes de colocar a minha arma, eu treino de 10 a 20 vezes, sempre, a seco. Tá? A seco. Coloco alguma referência aqui, que eu posso usar como algo, faço avisado, efetuo o disparo a seco. Isso é extremamente importante, antes de você, que é policial, sair de casa, porque você vai ter essa referência, de onde está o seu armamento, de que roupa que você está usando no dia, tal. Treina isso para caramba. Esse treino a seco, ele é de graça, ele é seguro, então você só vai treinar com munição real, depois que você tiver bastante prática, no treino a seco. É isso que funciona. Quando você estiver no stand de tiro, existem exercícios que você pode fazer com um disparo, com dois disparos, e o melhor deles, que é o que nós chamamos de build drill, é o exercício mais completo, que é você sacar e efetuar seis disparos. Além dele ser excelente para você ter um saque rápido, ele ainda te ajuda no controle de gatilho e na recuperação da arma. Esse exercício é o mais interessante, ele é caro, porque cada exercício você vai ter que gastar seis tiros, mas é importante que você faça ele com alguma frequência. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo, minha contribuição aí para você que é porta velado, para você que é policial, para você que é juiz, promotor, ou qualquer outra categoria que tenha o direito ao porte de arma. Essas são as técnicas que eu posso passar aí para vocês. Vou mostrar no stand de tiro alguns exercícios que eu fiz alguns dias atrás, então vou passar aí para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, aqui tem vídeo toda semana sobre arma de fogo, sobre o desarmamento, sobre política e tudo mais. Deixe um like se você gostou, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, deixa lá nos comentários para a gente debater e tudo mais. Invista num bom equipamento. Eu vou fazer um vídeo sobre esse equipamento aqui, separadamente. Eu aposto que você que é policial, por menos que você ganhe, você gasta mais do que 300 reais num relógio. Então não há porquê não investir num bom equipamento para a sua ferramenta de trabalho, para aquilo que te acompanha todos os dias e para aquilo que pode salvar a sua vida. Isso aí, então aqui foi Tiago, Diário do Atirador, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos Aplausos Aplausos